Opa, ficou bravo demais Então vamos lá, seja o que Deus quiser Asterisco Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens tem você Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar ouço a sua voz ecoar E ao seu soprar posso ver criar a vida Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens tem você Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar ouço a sua voz ecoar E ao seu soprar posso ver criar a vida Aleluia Toda criação a cantar Aleluia Toda criação te louva Tudo que eu vejo Tudo que eu vejo Me faz lembrar você Do menor ao maior Me faz lembrar você Tudo que eu sinto O ar que eu sinto O ar que eu respiro Só penso em você Aleluia Aleluia Tudo que eu vejo Aleluia Tudo que eu vejo O ar que eu respiro O ar que eu respiro Só penso em você Aleluia Aleluia Toda criação a cantar 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 Toda criação Te louva A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL